Ele já empatou, mas uma defesa ele ganha, velho. Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Juninho. Rapaziada, hoje a gente vai fazer um vídeo muito da hora. Estamos aqui no campo profissional mais uma vez. E o goleiro de futsal, o nosso goleiro de futsal. Você cuspiu na boca? Eu não cuspi. Eu sou goleiro, mas é isso. Mas é verdade. A gente vai testar o goleiro de futsal ao limite nesse gol profissional. Vocês vão ver vários desafios insanos. Se ele conseguir ir bem, fazer um fixe pra ele. Bem recheado, tá bom? Vai lá, se prepara e dá a vida. Muito like, se inscreve no canal. Tem vídeo todos os dias. Ô, Júnior, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Aumentando o gol. Tá zoando, né? Olha o tamanho do gol já. Tá muito pequeno. Olha o tamanho do gol já, Júnior. Você achou que o pix ia ser fácil? Tá achando que o quê? Tá achando que eu sou o pai dele pra dar pix. Será que você vai dar conta de defender? Eu vou ser marcado. Agora eu entendi porque ele falou do pix, né? Olha isso. São dois gols gigantes. Vão ser 20 chutes no total. Se o Nicolas conseguir defender pelo menos 10 ao todo, em todos os desafios, com o gol aumentado ou com o gol pequeno, ele leva o pix de 10 mil reais. Galera, antes do primeiro chute aqui, eu queria falar que quem vai me ajudar a fazer esse pix pro, Nicolas, é a stake, mano. Se você ainda não tem sua conta, entra aqui na descrição urgente, faz sua conta, usa o meu link que tá na descrição, você vai ganhar um bônus de 200% depois que você fazer seu primeiro depósito, tá bom? Além disso, mano, eu vou fazer um desafio aonde todo mundo que conseguir depositar seja 10 reais, seja 30 reais, 50, 100 reais e triplicar o valor. Por exemplo, você pegou, entrou na descrição, fez o depósito de 10 reais, foi num joguinho e conseguiu fazer ele se transformar em 30, gravou, mandou pra mim no direct, eu vou te dar mais 30 reais. Se você colocar mil reais, fazer virar 3 mil reais, eu vou pegar e gravar, né, não pode ser fake, me mandar, eu vou pegar e vou te mandar mais 3 mil reais, tá bom? Então entra lá no primeiro link, faça seu depósito e vença, triplique o valor, me manda a gravação de tela que eu te mando o valor que você conseguiu. Primeiro desafio, não esqueci de ficar, né? Olha nesse gol, sabe? Larguei, larguei, larguei. O Tender tá fora do canal, não tô zoando. Ele não fez gol nos 3 gols. Ele saiu antes, mano. Mas você tem 3 gols. Vem cá, você vai chutar agora pra provar pra ele como que vai. Se ele sair antes, não tem como ele chegar, tem 3 gols, só chutar lá, ó. Se a criança fizer o gol, você vai ter que fazer alguma coisa, mano. Não é possível. Vai. Xene! Olha isso! Tchau! Ele não vai mais gravar, velho! Mano, quantos anos você tem? Quantos anos? Doze anos, mano! Doze! Você queria fazer o gol ontem no último segundo meio da quarta num jogo, sabe? Meu Deus do céu, velho! Só vai chutar eu e a criança! É só eu, é só eu! Comentário, fala aí! É só o Xene! É só o Xene que é o problema! O problema da vida dele é! O desafio hoje vai ser eu e a criança! Mano, três gols! O que você acha da rapaziada de 30 anos não fazer gol nos três gols? Uma vergonha! Você é melhor que eles? Sim! Que todos? Sim! Certeza? Sério? Sim! O Nicolas foi bem no primeiro desafio, agora sai um gol! Tira 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 um gol para os dois minutos! Tira um gol! Tira alquilo! Tira um gol! Mas o outro golzinho, ele errou o gol, mano. Vai, bate bem, bate bem. Bolaço. Agora o 1.6 para a defesa. 1.6, mano, bate o gol, mano. Vamos, vai, Zayans aí, vacilão. Boa, Guedinho! Zayans aí, ó. Zayans, pô. Toma. Que golace, mano, é só acertar o junto. Por enquanto foram 12 chutes. 12 menos 5. Esse aqui é bom de conta, Zayans. Não sei. O Matheus não sabe. Tá certo. 7 defesas. Agora vai faltar mais 8 chutes. Se ele defender 3, a gente perde. Pauro, Pauro! 2.0 Juninho 7 com a bola. Ele podia ter ido pegar a bola. Juninho 7, isso na batida. Vamos ver se ele vai no desafio, né? Juninho 7, isso na batida. Ele, ele. Ei, rebote dois toques, hein? Aí não vai ser gol Se é só relar na bola Oito defesa dá já Se ele defender mais duas acabou Oito não né Sete, oito, nove Vai, 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 vai Tá valendo dois toques Nossa Mais uma defesa ele ganha Ele já empatou Mais uma defesa ele ganha Mais um gol Vai ter que defender essa também Senão não vai ganhar Não, pega Nem falei pra ainda Não, pera, vem cá Não merece Não, não merece Ele não fez defesa Mas daí a culpa não é dele Mas foi demérito dos jogadores Então, daí eu não tenho que te pagar Por demérito dele Não, mas ó Das bolas que foi no gol Metade Você defendeu, ó Sem brincadeira Você defendeu as duas boas Só Então metade Metade do pique Vale a compensa Não, eu acho que vale Não vale Nós temos que fazer alguma coisa melhor Mas vamos fazer isso então E contratar outros batedores Por exemplo assim É, o problema foi quem chutou Ele não conseguiu Ah, metade só, Zé? Não, não, não Metade é cinco mil, tá louco? Ô, louco? Não fiquei cedo antes disso não Você fez duas defesas só Boa, né? É, mas aí das bolas que foi no gol Conseguiu ficar Faz o seguinte então Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis pênaltis pra finalizar Ah, pênaltis é falta de shot out Não, shot também não Se você defender dois dos seis Dois dos seis? Aí eu te dou o prêmio inteiro Dez mil Dez mil? Vamos, né, rapaziada? Eu dobro ou nada, né? Me ajuda Fazer o quê, né? Rapaziada, eu posso fazer um outro vídeo Onde a rapaziada tá chutando bem Aí se ele defender mesmo Aí vale a pena Se não é esse aqui, mano Você é louco Vai, dá aí Eu devia ter enchido o pé mesmo Nossa, foi bom Não conseguiu Não, não, não é assim que errou Quem errou foi você É, é isso Viu? Ele fica no meio e fica em pé Parece um bobão Por que você não escolhe o canto, cara? Se você defender dez mil E eu não tô brincando Você já criou sua conta na stake lá? Dá pra entrar com dez mil já, né? Não, você vai receber por lá Você tem que criar Tá Se você pegar, você recebe lá Aí ele faz É, você faz sua aposta Aí lá, Guerdinho Cem reais pra você fazer o gol, cara Vixe Vai ter que ir na stake, Guerdinho? É, é isso que eu vou ter chance de ganhar dez mil já no jogo Você vai ter outra Galera, deixa muito like Que eu dou a revanche pra ele Porque, mano, ele foi muito bem Não, você foi muito bem Sabe por quê? Essa era pra você perder Eu testei você ao limite Fiz pênalti Fiz gol com três gols Com dois gols Depois eu vou fazer um Se a galera deixar pelo menos vinte mil likes nesse vídeo Eu faço um só no gol, meu irmão Tá Milzinho, milzinho, milzinho Ele merecia Então dá pra você Os batedores não ajudaram Dá pra você Vai ser Quem tinha indicado, então? Dá pra você Vai ajudar o seu Eu dou Eu dou Mas tem Deixa o like É nóis Até a próxima